O festival já é tradicional e atrai cada vez mais pessoas. Sul-coreanos e turistas de várias partes do mundo têm objetivos em comum por aqui. Se divertir e, é claro, brincar na lama. Quem nunca ouviu sobre esse festival, todo mundo conhece, é incrível. Eu soube por ela, eu soube por todo mundo, estamos nos divertindo muito. Fazia tempo que não nos divertíamos assim, sem preocupações. É como voltar à infância. Estive aqui um tempo atrás e vi anúncios sobre o festival. Vi em 2010. Me diverti muito e quis voltar. Nos conhecemos em 2010. Os organizadores garantem que a lama faz bem para a pele. Pela alegria dos participantes, parece que os benefícios do festival vão mais além. Tchau, tchau.